É galerinha do vídeo, o Brutão não sobe não, olha lá, só com a escava dele empurrando, só com a escava dele empurrando, olha lá, vai não, vai não, complicado, o serviço, olha lá. Olha lá, vai não, olha lá, vamos embora, olha lá, agora foi, vamos juntos, um abraço aí.